Meus amores, ontem vocês me ajudaram a escolher a cor que eu ia passar, né? Optamos por este rosinha. E eu tava aqui me perguntando, vocês viram que eu mudei o formato? Que eu sempre, eu tava usando o amendoado, né? Que eu gosto muito, e agora eu tô com este formatinho quadrado. Vocês preferem o modelinho quadrado ou amendoado? Não sei se eu deixo assim por um tempinho, volto pro amendoado. Qual o formato de unha que vocês usam? Tanto que eu tô feliz com as minhas unhas, que elas estão super fortes agora, né? Porque menino, perrengue, que eu já passei com essas unhas, elas estavam super fracas. Ficavam lascando, era, ó, tava triste. Vocês também sofrem com isso? Das unhas ficarem quebradas? É falta de vitamina, né? Depois só eu começar a tomar o Gummy Hair, que eu já vi uma diferença super, não só nas unhas, mas também no cabelo também. Tá com mais brilho, tá com menos queda. Inclusive, eu falei pra vocês, né, que eu tava tomando o Gummy Hair pra deixar o cabelo mais forte. Eu tava percebendo que ele tava mais brilhoso, tá caindo menos. Ficou, ó, maravilhoso, sem plantazinhas, né? E aí, semana passada eu falei desse truque de beleza. E vocês tiram tanto um cupom de desconto que a Gummy Hair disponibilizou pra vocês. Melhor de tudo que não é apenas um cupom de desconto, hein? Porque neste mês de março, na compra do kit 3, vocês podem escolher um brilho pra vocês. Ou uma faixa de cabelo, aqui, ó, apaixonada. E eu vou continuar compartilhando com vocês os resultados que eu estou vendo. As minhas unhas, os cabelos, bem, com certeza que vocês vão amar. Sem falar que elas funcionam, né? Ainda não sei nem lá ver o cabelo que eu estou usando há um tempinho, mas vocês não estão entendendo o tanto que eu estou apaixonada por ele. Eu sei que eu não posso ficar passando a mão no cabelo, não preciso ficar falando. Mas é que tá muito bom. Já já eu vou falar pra vocês. Cara, eu tô muito da surrela. É, só que quis compartilhar mesmo. Tá muito sedoso. Depois eu devolvo pra vocês. Tchau, tchau.